aprovada. Esta reunião se destina a receber a matéria constante da pauta, votar projetos, receber requerimentos. Passa-se a terceira ordem do dia, que compreende recebimento e discussão de votação e proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos já publicados, requerimentos 5.137, que a deputada Lohana pede para botar um medicamento para o paciente Márcio Santos Morgados. Deputados com a própria menina, como se encontram, aprovado. O deputado Rodrigo Lopes, 5.153, que quer que acesse e informe sobre o direito de os recém-nascidos e ter um acompanhante na UTI pediátrica. Requerimento para a Copasa, pedido de informações sobre a água que chega para a população do Vale do Rio Doce e Bertioga, na zona da Mata Mineira, que registrou uma alta concentração de agrotóxicos perigosos. Os deputados com a própria menina como se encontram, aprovado. Seja encaminhado a SEGOV, pedido de providências para que inclua um representante da Secretaria de Estado da Saúde no grupo de trabalho que visa elaborar minuta da regulamentação da lei estadual que instrui a política estadual de atingir-se pelas barragens. Deputada Bela Gonçalves, os deputados com a própria menina como se encontram. Também da Bela Gonçalves, para que o órgão, pedindo que a SES participe como representante do Poder Público na Copan. Os deputados com a própria menina como se encontram, aprovado. Também mandar ao Ministério da Saúde, pedido de providências para fortalecer a ouvidoria geral do SUS. Os deputados com a própria menina como se encontram, aprovado. Tabela Gonçalves. Também seja encaminhado ao Procurador-Geral do Ministério Público e da Defensoria quais medidas de reparação estão previstas na Código Judicial, que visa reparar os danos decorrentes do rompimento das barragens. Os deputados com a própria menina como se encontram, aprovado. Tabela Gonçalves. Também para o pedido... Quais as medidas estão sendo adotadas na região das barrias hidrográficas do Rio Doce. Os deputados com a própria menina como se encontram, aprovado. Também seja pedido a Ana e a UIGAM e a SES, pedido de providências para avaliar a possibilidade de realização de estudo da contaminação da água dos dançóis freáticos de Brumadinho. Os deputados com a própria menina como se encontram, aprovado. Também que sejam mandadas as notas taquigráficas para o gabinete da Presidência da República e do Ministério da Saúde. Os deputados com a própria menina como se encontram, aprovado. Também que a SES realiza a campanha com foco na prevenção e combate escorpião no município de Varzelândia, porque veio o Miguel Gonçalves da Silva, com sete anos, falecer. Os deputados com a própria menina como se encontram, aprovado. O outro, do deputado Ricardo Campos, é com o mesmo sentido. Então, como já foi aprovado um, esse aqui eu considero prejudicado, não vou colocar em votação. Também que seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde, pedido informações do SINAM, que obriga os entes federados a ter informações da área geográfica, de forma descentralizada e tal, do deputado Ricardo Campos. Os deputados com a própria menina como se encontram, aprovado. Seja encaminhado ao presidente da Fundação Hospitalar de Saúde de Varzelândia, pedido informações junto a essa entidade mantenedora do hospital, solicitando a informação dos agravos, o deputado Ricardo Campos, os deputados com a própria menina como se encontram, aprovado. Também pedindo à Secretaria Municipal de Saúde de Varzelândia para informar a mesma coisa, o deputado Ricardo Campos, os deputados com a própria menina como se encontram, aprovado. O deputado Ricardo Campos, os deputados com a própria menina como se encontram, passa a presidência para o delegado Cristiano, para também falar desses requerimentos aí. Excelente senhor presidente da Comissão de Saúde, os deputados que a subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 233, 12 do Regimento Interno, seja encaminhada a secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Belo Horizonte, pedido de informações sobre posicionamento dessa secretaria sobre a possibilidade de exclusão no termo de doação 115, processo C. 1320.01.000.0707, barra 2007.30, utilizado pela Secretaria de Estado de Saúde, da seguinte disposição, utilizar os bens doados exclusivamente para fins de interesse público, a que se refere à presente doação, não podendo ser utilizados para atendimento a serviços privados ou conveniados contratados. Requerimento da Comissão 5828, de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde, os deputados que a subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para receber a prestação de contas do secretário de Estado de Saúde. nos termos do parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar Federal, 141 de 2012. Sala das Comissões, 22 de novembro de 2023. Requerimento da Comissão de número 5722, barra 23, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde, o deputado que essa subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater o vereador Luizinho Canecão. Luizinho Canecão, presidente da Comissão de Saúde de Uberaba, as questões de saúde daquele município. Sala das Comissões, 21 de novembro, deputado Arley Santiago. Requerimento de comissão 5.878, de 2023. Só esses mesmos. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Devolvo a palavra ao deputado Arley Santiago. Obrigado, amigo delegado Cristiano, que faz um grande trabalho em Santa Luzia, em toda Minas Gerais, junto também com o deputado Eduardo Azevedo, que hoje dão quórum para essa comissão. Vamos receber um requerimento aqui para que a gente possa discutir a aprovação do projeto de lei e a sanção dele, do deputado Diego Andrade, que modifica o valor da pensão especial concedida aos rancenianos, pessoas que são submetidas compulsoriamente a isolamento ou internação, estendendo esse benefício aos filhos deles, bem como esclarecer sobre como devem proceder os beneficiários da referida proposta. Objetivos também, prestar uma homenagem imposta à ativista Mônica Abreu, pelo movimento Somos Todos Colônia. Recebido. Seja realizada uma audiência pública para debater a situação dos consórcios intermunicipais de saúde e na oferta do serviço de média e alta complexidade. Também, para que seja realizada uma audiência pública para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, explicar a sanha arrecadatória, bem como o uso de água tratada em áreas onde aposta artesianos para jardins e outras finalidades, tendo em vista a falta de água tratada dos municípios e a Copasa não deixa renovar a outorga. Então, estão recebidos aqui. Algo mais? Oi? Beleza. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, indaga dos senhores deputados se tem algum questionamento a fazer ou alguma orientação. Deputado Eduardo Azevedo? Deputado Cristiano? Então, nós encerramos a reunião e convocamos os membros para a próxima reunião. Ordinária ou extraordinária? Hã? Extraordinária para a reunião de hoje às 14 horas. Extraordinária para a reunião de hoje às 14 horas. Tem outro? Oi, mãe. Não, não. Hoje, então, às 14 horas para... Fala, meu amigo, beleza. Como é que tem esse trem dessas praulas? Lógico. O que é que tem esse trem? Tchau. Obrigado.